As projeções de mudanças climáticas para a América do Sul, se nós não tivermos sucesso em atingir as metas do Acordo de Paris, ela nos traz um cenário muito crítico, de fato, catastrófico. O chaco que hoje conhecemos se vê amenazado por um desenvolvimento que não mira o potencial de seus paisagens, que não mira o potencial de sua gente, que não mira o dano que pode fazer a um ecossistema tão importante para a região. Há uma mudança dos ecossistemas, uma ameaça muito grande à extinção de espécies, boa parte dos semiáreos se tornaria semideserto, praticamente toda a Amazônia se tornaria uma savana muito degradada. Hoje, estes povos fazem eco de como as sequias cada vez são mais largas e as tormentas são mais pesadas. É por isso que estes povos indígenas, criollos, se organizam para poder defender seus territórios. O objetivo do Programa Vozes pela Ação Climática é que grupos da sociedade civil assumam o papel central como facilitadores de soluções climáticas locais. E hoje eu estou vindo aqui para falar sobre a importância de iniciativas como o Programa Vozes pela Ação Climática, principalmente na vida, de quem vem lutando pela floresta, lutando pela vida e lutando por um mundo melhor. O Programa Vozes pela Ação Climática quer mostrar que as soluções já existem e que as pessoas que estão nos territórios têm desenvolvido soluções e estão no combate contra essa crise. Hoje, os jovens indígenas e as mulheres indígenas têm papel principal nessa luta pela proteção de seus territórios e a ONU já nos decretou como os verdadeiros guardiões da floresta. E nós somos cuidadosos porque nossos abuelos nos han inculcado a que temos que cuidar dos animais, não cortar nenhum só árvore que este à orilla do rio. Então, assim, desta maneira, nós cuidamos o meio ambiente. E o trabalho dos jovens é de extrema importância porque nós mobilizarmos, levarmos informações para os jovens que não têm acesso a informações, é super importante. ouvir a realidade desses jovens que muitas das vezes são muito mais afetados do que outros jovens por estarem em outras realidades é importante. Para combater as fake news, as notícias falsas e dar mais acesso à informação às nossas comunidades, a COIAB tem utilizado a estratégia de formação dos jovens indígenas em comunicação e incidência política. A gente tem a greve pelo clima, onde a gente para o mundo para falar de clima. É super necessário falarmos isso porque precisamos debater de um futuro, mas um futuro que seja saudável, um futuro que cresça em harmonia com a natureza. Nós acreditamos que apoiar quem está no combate é fundamental para promover a justiça climática. E é por isso que a importância de um programa como esse que ecoe a nossa voz pelo mundo e que o mundo passe a escutar e entender também um pouco da sabedoria indígena, que há muito tempo vem dizendo que a gente deve proteger a Mãe Terra.